Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Quarta-feira, meio de semana sem Atlético, mas naturalmente a cabeça já está no sábado, na tarde de sábado. Eu espero que o torcedor do Atlético entenda que a torcida precisa salvar esse time e tenha um confronto nada mais nada menos contra o líder do campeonato que é o Botafogo. Mas agora a gente vai dar uma analisada em algo que me chamou muita atenção na tarde dessa terça-feira, que foi a chegada do Felipe Luiz no Flamengo. Eu fiquei olhando aquela situação ali e eu fiquei pensando, caralho, irmão, o clube mais rico do Brasil, o clube do elenco mais caro do Brasil, ele optou pela mesma decisão que o Atlético. Não é que o Flamengo tenha se inspirado no Atlético ou o Atlético tenha se inspirado no Flamengo, mas eu fico pensando, as realidades de Atlético e Flamengo são completamente diferentes, as brigas nessa reta final de temporada, elas também são completamente diferentes, mas no final das contas, quando o calo apertou tanto do elenco mais caro do Brasil quanto de um elenco que a gente sabe que carece de investimento, que é o caso do Atlético, os dois foram atrás de ídolos que fizeram história nos respectivos clubes, cada um da sua maneira, mas fizeram histórias nos respectivos clubes. Então, assim, eu não tô aqui nem pra criticar a escolha do Lúcio, nem do Felipe Luiz, nem pra elogiar, mas eu tô aqui pra trazer esse paralelo que eu acredito que tá mais pesando contra o Atlético do que contra o Flamengo. Beleza? Porque quando o Atlético, ele contrata o Lúcio, e quando o Atlético traz o Lúcio, depois da demissão do Varini, a impressão que eu tenho é que é de uma escolha fácil. A impressão que eu tenho é que o Atlético não tinha convicção nas ideias do Lúcio pra contratar o Lúcio. Eu acho que ele tinha uma boa relação ali com o Paulo Autuoro, ele deve ser um cara que todo mundo internamente dentro do clube sabe que, pô, é muito bom de vestiário, tem boas ideias de jogo, mas a convicção, convicção, que são essas ideias que vão salvar o Atlético, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que foi uma opção muito mais pra tentar reanimar o anímico, que é uma opção válida. Mas é uma contratação que me faz ter dúvida do que o Atlético, ele tá esperando do Lúcio. Ele me faz ter dúvida do que o Atlético realmente pensa que o Lúcio pode entregar pro clube. E eu vou te falar, eu não sei. Se você me perguntar hoje o que o Lúcio pode entregar e o que o Lúcio não pode entregar, eu não sei. Mas eu acho que o clube ali também não sabe. E me preocupa muito a gente numa temporada de cinco técnicos, a gente apostar num técnico que a gente não sabe o que ele realmente pode oferecer. A gente não sabe se ele é um técnico que ele tá próximo de explodir, se ele é um técnico que ele vai demorar muito pra acontecer. O que pode acontecer é natural. É um técnico muito jovem. Se é um técnico que vai conseguir salvar o Atlético do rebaixamento, se é um técnico que vai cair daqui a três meses, mesmo salvando o Atlético do rebaixamento, o Lúcio é uma incógnita. No final das contas, o Lúcio é uma incógnita. O grande ponto é que você tem uma incógnita no comando do clube no momento onde o Atlético precisa de respostas. O Atlético não precisa de mais uma incógnita. O Atlético precisa de respostas urgentemente. E é aí que eu trago o paralelo com o Flamengo. E por isso que eu afirmo com tranquilidade que o Atlético não é o Flamengo. Que o Flamengo, ele pode apostar no Filipe Luiz, que talvez o elenco do Flamengo garanta o Filipe Luiz. O Flamengo pode apostar no Filipe Luiz porque, enfim, tem time pra isso. O Atlético não pode fazer apostas dessa forma irresponsáveis. E não condenando o trabalho do Lúcio. Se você me perguntar, eu tô torcendo pro Lúcio ser o treinador dos próximos 5 anos do Atlético. Só que a gente precisa falar a realidade. Hoje, depois de dois jogos, o impacto que o Lúcio trouxe foi muito pouco. Muito, muito, muito pouco. Talvez o grande ponto seja a capacidade de se adaptar. E volto a dizer, não é culpa dele. Um técnico que basicamente não teve tempo pra treinar, pegou o time numa decisão e não comprou outro contra o elenco mais caro do Brasil. O grande ponto é que o Lúcio vai precisar, a curto prazo, ter um impacto de técnico grande. O Atlético quer que o Lúcio faça um milagre. O Atlético quer que o Lúcio recupere mentalmente a equipe. O Atlético quer que o Lúcio desenvolva uma ideia de jogo. O Atlético quer que o Lúcio... tá ligado? Então, assim, eu fico pensando na posição do Lúcio. Se é válido a segunda experiência de um treinador ter tanto peso. Porque se o Lúcio não der certo, ele rebaixou o Atlético. Se o Lúcio não der certo, a gente tá na Série B. E não tem muito mistério. Porque o nível e a rotina de pontuação que o Atlético tem é zero. O Atlético não consegue pontuar. O Atlético tem uma vitória no retorno, gente. Então, assim, esse paralelo com o Felipe Luiz, ele é muito doido. E eu acredito nas boas ideias do Lúcio, como eu tenho certeza que o Felipe Luiz também tem. Como eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo tá se apegando a essas boas ideias do Felipe Luiz. Eu quero entender o quanto tempo demora pra uma boa ideia nascer. Quanto tempo demora pra boa ideia do Lúcio nascer? Quanto tempo demora pra boa ideia do Lúcio ter feito? Quanto tempo demora pra boa ideia do Lúcio impactar os jogadores? O tempo do Lúcio não necessariamente é o tempo do Atlético, como o tempo do Varini não necessariamente é o tempo do Atlético. O Atlético, ele tá vendo o relógio dele bater tic-tac, 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 numa pressa que é absurda, é absurda. O Atlético tem muita pressa nessa reta final de temporada. O Atlético tem muita urgência nessa reta final de temporada. E assusta ver um Atlético com tanta urgência nessa final de temporada optando por um técnico que precisa de tempo. O tempo do Lúcio, eu não sei se é o tempo do Atlético. Eu não sei nem se existe algum treinador com o tempo do Atlético. Então, assim, eu vou continuar apoiando o Lúcio, tá? Eu vou continuar apoiando o Lúcio. Mas volto a dizer, é uma incógnita. E é uma incógnita com... Ou sem... É uma incógnita sem o elenco pra garantir ele. A gente pode estar vendo o novo galhardo nascer. O Lúcio pode ser o galhardo do Atlético, a comparação que sempre existe. O Lúcio pode ser o próximo Thiago Nunes do Atlético. Mas pra isso, ele tem que vencer mais do que os adversários. Pro Lúcio engrenar no Atlético, ele tem que vencer o Z4. Que é um fantasma que o Atlético não tem realmente há bastante tempo. E a partir do momento que é um fantasma novo, a gente, querendo ou não, fica preocupado. E o Lúcio, ele tem que vencer também, sabe o quê? Esse talvez seja o grande adversário do Lúcio. Pra ser o técnico dos próximos anos do Atlético. E eu volto a falar assim, eu gosto muito da figura do Lúcio. O Lúcio, pra mim, assim, dos últimos treinadores, talvez seja a figura mais emblemática a treinar o Atlético. O Lúcio é tudo que eu gostaria que um treinador representasse no Atlético. História, fibra, vontade de ser campeão. Noção como é campeão. Só que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E, por exemplo, ano passado, o Wesley, ele assumiu o Atlético numa posição, acaba sendo eliminado e tal. Mas a gente não tava nessa vulnerabilidade toda que a gente tá. É difícil lembrar o último técnico que assumiu o Atlético nessa situação tão vulnerável. Talvez o último técnico que tenha aceitado apagar um incêndio dessa maneira no Atlético tenha sido o Thiago Nunes. Que pegou um Atlético na zona de abaixamento, só que tinha mais tempo. O Lúcio, ele pega a missão mais difícil dos últimos tempos do Atlético, sem sombra de dúvidas. O que mostra que é um cara de muita coragem. O Lúcio, quando ele assume é o Atlético, ele assume é uma bomba. Sabe? Completamente diferente do Felipe Luiz, né? Completamente diferente. Então, assim, nesse momento eu confesso que eu nem sou fã de treinador medalhão. Mas, da mesma maneira que eu falei quando o Varini saiu, quando o Varini chegou, na real, eu preferia ter o Ramon Dias. Se eu pudesse escolher qualquer técnico hoje da parte de baixo da tabela, pra tentar tirar o Atlético dessa situação, eu preferia ter o Ramon. Eu acho que o Ramon é um técnico que traz mais garantias pro Corinthians. Acho que o Ramon é um técnico que banca mais a permanência do Corinthians do que o Lúcio banca a permanência do Atlético. E eu fico pensando, assim, o Lúcio, eu tenho certeza que vai fazer de tudo pra salvar o Atlético. Eu tenho certeza que o Lúcio vai matar e morrer pra salvar o Atlético e é muito legal essa... Assim, se a gente tá buscando um cara por dedicado, um cara por comprometido com o clube, é muito legal a opção do Lúcio. Eu só acho que a gente precisava de mais. Nesse momento a gente precisava de mais. Mais garantia, mais resposta. Mais experiência, talvez. Porque, eu volto a dizer, hoje o nosso elenco não garante ninguém. E não que seja um elenco merda. Só que são estágios diferentes de elenco. O Flamengo tem um elenco caríssimo, de jogadores experientes, jogadores que se justificam. O Atlético tem um elenco jovem que precisa ser potencializado. Será que o Lúcio vai conseguir potencializar o Zapeli, o Canobi, o Esquivel, o Cuejo, o Julimar, o João Cruz, o Mikael? Não sei, velho. O Gamarra? Não sei. Não sei mesmo. O projeto Atlético, eu acho que às vezes ele não quer um técnico, ele quer um super-herói. E eu fico pensando. Até hoje eu não entendi o técnico ideal que o projeto do Atlético sonha. O cara precisa, assim, trabalhar com um orçamento pequeno. O cara precisa fazer mágica em questão de resultados. O cara precisa ter ideias compatíveis com o clube. O cara precisa estar satisfeito com o que tem no clube. Volto a dizer, o Atlético não quer um técnico, o Atlético é um herói, o Atlético é um mágico. Enfim, torcendo para o Lúcio, tá? É zero um vídeo tentando queimar o Lúcio. É zero, zero, zero. Mas depois de dois jogos. Duas derrotas. Um atlete competitivo pra caramba no Maracanã. Preciso reconhecer. Mas, assim, talvez eu esperasse mais. Talvez eu esperasse mais. Talvez no momento da troca, quando o Lúcio chega, eu imaginava um impacto mais imediato e mais significativo. O impacto que o Lúcio trouxe agora, ele não é ruim. Mas eu tenho medo do Lúcio ser insuficiente pro que a gente precisa nesse momento. Eu tenho medo do Lúcio não ser esse herói que a diretoria do Atlético busca. E se você for pensar nessa perspectiva, eu acho que o Flamengo aproxima muito mais a capa do Felipe Luiz. muito mais do que o Lúcio tenha essa capa aproximada por parte do Atlético. Vamos ver. Vamos ver. Pode ser mais um capítulo muito bonito dessa idolatria. Pode ser um capítulo muito mais legal dessa idolatria. Tenho certeza que a gente vai falar bastante ainda sobre o Lúcio até o final da temporada. Por enquanto, ainda no contexto de dúvida. Mas espero que contra o Botafogo comece um processo de afirmação do Lúcio, que vai ser muito importante tanto pro Lúcio quanto pro Atlético, quanto pra tudo. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós.